Desde segunda-feira, a maioria dos professores aqui de Pato Branco e Microrregião está em greve. Eles são contra o regime de urgência no projeto de reforma da Previdência enviado pelo governo para a Assembleia. Ontem, os professores protestavam de fronte ao prédio da Assembleia. Foram impedidos de acessar as galerias, houve confronto com a polícia e professores saíram machucados. Eles ocuparam a Assembleia. Nesse momento, a sessão da LEP foi suspensa. Os manifestantes tomaram as galerias. Pela falta de aula, infelizmente, essa foi a última opção. Essa foto mostra que eles dormiram nas galerias, onde permaneciam na manhã desta quarta-feira. A Justiça determinou a reintegração de posse da Assembleia.